Opa! Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Vini. Galera, no vídeo de hoje a gente vai ver aí o próximo passe completo. A gente tem essa animação inicial, que é aquela quando você aperta lá pra ver o videozinho, que tá bem maneiro, já começa top daí. E a gente vai começar a ver os itens agora. A gente tem como primeiro item aí, essa camisa maneiro, né? Uma skin feminina pra começar aí. E todo o passe vai ter essa temática meio roxo, meio azul, que vão ser as cores principais desse passe. E a gente vai ter também uma dupla de skins com a temática vermelha e preta, que eu vou mostrar pra vocês em um próximo vídeo, onde vai chegar. Então a gente começa com a skin da Gross aí, um novo paraquedas com, no fundo lá, o tema trap. Esse é o passe trap rap, né? O passe de fevereiro, que tá bem bonito, eu curti bastante. A gente tem aí uma camisa masculina agora, a gente teve a feminina e agora estamos tendo aí a masculina. E o símbolo do trap é essa caveirinha com a coroa. A gente vai ver vários itens com esse símbolo e a gente chega aí na skin feminina, que é o pacote chavoso. Ela tá bem bonita e eu curti principalmente essa máscara com esse óculos, eu achei que vai dar pra fazer umas combinações bem maneiras. Eu quero que você comente aí embaixo o que é que você achou desse passe, se você curtiu até agora, se você tá gostando e se você vai comprar ou não. Então a gente tem aí essa máscara que tá bem bonita e a skin, no geral, tá bem maneira, tá diferente, tá uma temática bem legal. E a gente provavelmente vai ter como pré-venda do passe uma skin de carro ou um emote. A gente tem essas duas opções aí e a gente, mais pra perto, eu mostro pra vocês qual dos dois vai ser. Então a gente tem a básica comida de pet, a skin do lança-granada, que tá bem maneira também. Ela tem aí esse símbolo do trap, né? Aquela coroinha. A gente tem um emote, só no passinho, é um emote bem maneiro também. Ele já vai tá no início do passe, é o same emblema, a gente já vai tá podendo conseguir ele. Mais uma camisa masculina, banners e a prancha. Nossa, olha que prancha incrível. Essa é uma das pranchas mais bonitas que eu já vi aí no jogo e ela tem essa animação aí dos raios. Além de no lugar que fica a perna, ela soltar esses circulozinhos aí. A gente tem mais uma foto de perfil. E agora a gente tem a caixa de loot, caixa de som. Também tá bem maneira, ela solta esses símbolozinhos de som e ela vai aumentando ali conforme a batida. Tá bem massa. A gente tem mais uma prancha, que é o pacote melodia. Agora alguns fragmentos. A pedra da evolução que sempre tem. E agora a gente chegou na mochila. A mochila, né? A vida é louca. É uma mochila também bem diferente. Ela é como se fosse uma caixa de som. Eu curti bastante todos os itens até agora. É um passe bem diferente do que tava sendo acostumado a ser. A gente indo um pouco mais pra frente. A gente chega na mochila gratuita. Que tá lá no final do passe, né? Que é a mochila caixa de som. Ela é uma mochila bonita, mesmo sendo simples. Eu curti ela também. E a skin principal do passe. Que é o pacote da quebrada. É um pacote diferente também. Ele tem aí esse cabelo blindado. Os brinquinhos. E também tem um casaco. Com um negócio parecendo com o dizelo escrito. Além aí do... Um... Como é que chama? Um tênisinho bem bonito. E uma calça diferenciada. Eu curti bastante esse pacote. Achei ele bem diferente também. Eu só não achei mais bonito que a outra dupla de skin. Que é aquela que eu comentei com vocês. Que é a vermelha e preta. Comenta aí embaixo onde você acha que ela vai chegar. Que um próximo vídeo eu mostro pra vocês. E comenta também o que você tá achando do passe. Se você curtiu ou não. E agora bora fazer uma rápida recapitulação. Passar tudo rapidinho aqui. Pra vocês estarem dando uma olhada aí. Nos principais itens do passe. Mas é isso aí. Eu não vou tá botando o link do Free Fire Jornal. Porque ele parou tanto com o YouTube. Quanto com o Instagram. Ele não tá fazendo conteúdo lá. E então ele desativou as redes sociais. Mas se ele voltar. Cresce aí o Free Fire Jornal. E esse foi o vídeo de hoje. Deixa o like. Comenta aí embaixo o que você achou do passe. E é nóis. Valeu.